Clandestino, mando tchau! Clandestino, eu sou a quebra-lei Na cidade de noite eu me guio a trabalhar Minha vida eu deixei em terceiro da rio plantar Sou uma fantasma de mar, fantasma de cidade Minha vida vai proibida de ser autoridade Arriba! Andale, andale! Andale, andale! Sou uma fantasma de pena Sou uma fantasma de condena Correr a minha destino Para não levar papel Permitam ter coragem